É, nós estamos... Só interrompendo o prefeito, é a Avenida Volta Redonda, ele colocou uma mensagem. Continuamos trabalhando na questão da recuperação de todas as ruas da iluminação pública de Caxias. E agora nós estamos assinando um convênio, um contrato com uma empresa para começar a substituir toda a iluminação de Caxias por LED. E se Deus quiser... É mesmo, isso aí é um grande uso. Se Deus quiser, nesses próximos 30 dias, a gente já vai estar com tudo já assinado. E a cidade toda vai ficar igual à Avenida BR-316, a do Alcorada... É o propósito. É evidente que ninguém troca num dia, nem 30 dias, né? Nós temos em Caxias hoje 20 mil pontos. O que é isso? Nós não estamos na fábrica mágica do papai no ar. Nós temos 20 mil postes. E trocar a iluminação não é trocar a lâmpada. Você troca o braço, você troca a arandela, você troca todo o conjunto. E ninguém troca. E são autos. Então, se vem um carro MUC, é trocando de um por um. O pessoal, além da crise do Cruz, sabe exatamente o que nós estamos falando. Trocar 20 mil pontos... São autos e mais compridos, né? Isso. Trocar 20 mil pontos não troca nem um ano. É questão de dois a três anos para trocar os 20 mil pontos. Porque o serviço continua. Ele continua com... Ele continua com o serviço de recuperação, de manutenção, de ampliação de rede. Mas a gente está trabalhando. A gente não para. A gente não para. E aí na Volta Redonda, são ruas que são mais largas, que precisam de um braço maior. Não é só trocar a iluminação. Nós precisamos trocar braços também, como foi feito lá na rua Cris o Cruz. Então, assim... E também na Avenida Alvorada, né? Na Avenida Alvorada. Sim, na Avenida Alvorada. Que já foi completa. Já está completa também a parte do piso também, que foi colocado. Nós estamos tratando... Canteira central. Nós estamos falando de problemas pontuais, mas a gente está trabalhando a cidade como um todo. É porque muitas vezes a gente não sinta, como lá na São Francisco, a gente não sinta. Exato. São várias vezes que a gente está trocando e estão mudando. Agora, assim... Esse é o lado bom. Como eu disse, fazer tudo na vida tem um lado que é meio ruim. Por exemplo... Se eu... A história que eu escuto lá fora, se o prefeito Fábio Gentil não fizer, ninguém mais faz. E aí, antes de entrar aqui o Pato Renato, como é que eu faço para trabalhar a cidade toda de uma única vez? É humanamente impossível. É impossível. Aí, quer dizer, o pessoal, nós estamos trabalhando com piso intertravado, não está maneiro. Vamos para baixinha. Vamos para... Vamos também para fazendia. Aí o Marcos já está pedindo lá na Volta Redonda. É assim. A gente já está pedindo aqui pela Rua Luiz e o Lobo. Então, chega muita demanda. Rua Luiz e o Lobo. E vai ser feita. Nós estamos fazendo ele atrás da igreja. Através da igreja, a rua da igreja, vamos ligar com o Bacuri. Não, a rua da igreja já foi feita, né? Pois é. A travessa da igreja foi feita. Agora é atrás da igreja mesmo. Isso, isso. Então, assim, vai ser feito. Agora, não dá para fazer tudo de uma única vez. A tática é tão bonita, tão legal. O fluxo de água melhora tanto que todo mundo quer. Mas eu quero que o povo entenda que não dá para fazer tudo de uma vez, porque eu não posso trabalhar só com isso. Eu não posso deixar a saúde de lado. Eu não posso deixar a educação de lado. Então, é necessário que a gente construa e reforme escolas. É necessário que a gente compre medicamento e contrate profissionais. Agora mesmo o PAN está sendo reformado. Está sendo reformado. Quer dizer, eu não paro de trabalhar. Então, senhor, aí começa a vir a chuva, começam a aparecer alguns problemas de rua. Então, a gente precisa trabalhar. Nós estamos trabalhando. É um pouco de paciência. Eu volto a afirmar. Eu tenho compromisso com você e com a minha cidade. Eu sou apaixonado pela cidade de Caxias. Enquanto eu for gestor, enquanto eu for gestor, enquanto eu for prefeito, eu irei continuar trabalhando para melhorar a cidade de Caxias. Em todos os aspectos. Eu agora estou alugando, estou tentando alugar duas casas na Vila Paraíso, para já começar a funcionar um posto de saúde, até que eu construa um novo posto. Porque lá não tem posto. Me entregaram um bairro sem nenhuma obra pública. Então, senhor, eu poderia só começar a construir. Eu gosto tanto de ajudar a Renato. Eu já autorizei a construção. Eu já autorizei a construção. Mas da Vila Paraíso. Agora em fevereiro começa. Mas eu não quero esperar terminar de construir para começar a ter meu ponto. Eu quero alugar duas casas lá. Eu quero dispor de dois imóveis para que a gente possa funcionar o BS até que se construa. Eu quero começar logo, 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 hoje, amanhã, depois, na próxima semana. Eu só quero adequar para que a gente possa fazer isso. Então, senhor, as coisas estão acontecendo, Renato. Agora, como os outros não fizeram, Cíntia, corre tudo para cima de mim. A responsabilidade é minha. Não dá para fazer tudo de onde. Acumulou muita coisa. Mas nós estamos trabalhando. Aí eu corro o trabalho em uma rua. Vem aqui olhar uma rua aqui da Vila Pará, da Vila Alecrim. Vamos fazer a rua. Aí eu vou para a saúde. O prefeito está fazendo lá? Tem que fazer a minha. Corre para a minha, prefeito. Aí está fazendo calçamento? E a escola que está com goteira? Eu tenho que tirar goteira? E aqui no nosso bairro não tem ponto de saúde? Coloca o ponto de saúde.